Música Saudações em Cristo Jesus! Estamos de volta com o auxílio bíblico para a Escola Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 12 deste quarto trimestre de 2016, cujo tema é Sabedoria Divina para a Tomada de Decisões. Se estes vídeos têm edificado a sua vida, não deixe de dar um like abaixo deste vídeo e compartilhe a Palavra de Deus através das redes sociais. Se inscreva no canal que edifica a sua vida e receba todas as semanas um vídeo para a sua meditação. Que Deus te abençoe e seja bem-vindo! Música Seus amados e queridos irmãos, a lição de hoje nos faz entender que Deus é a fonte de todo conhecimento e sabedoria. O saber do homem será sempre relativo na verdade. Por isso, ele deseja, o Senhor deseja, nos dar sabedoria para vivermos de modo que o seu nome seja glorificado em nossas vidas e ministérios. O rei Salomão, escolhido para suceder Davi, era um jovem inteligente, mas, diante da responsabilidade de governar o seu povo, ele pediu a Deus sabedoria. Ele pediu bom senso para guiar o seu povo de modo justo e inteligente. precisamos, sim, de sabedoria divina vinda do alto sobre a nossa vida para realizarmos a preciosa obra do Senhor Jesus Cristo. Peça a Deus sabedoria para preparar as suas aulas para o seu ministério de ensino, para expor os ensinamentos das sagradas escrituras, porque o Senhor lhe dará. Ele vai orientá-lo, ele vai lhe conceder uma metodologia adequada a cada tema e também os melhores recursos didáticos. Tiago, escrevendo em sua epístola, diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que ele lhe dará. Pois bem, amados e queridos irmãos, a lição de hoje tem como texto bíblico básico O primeiro livro de reis, capítulo 4, dos versículos 29 ao 34, onde nos traz um breve resumo da vida em reinado do rei Salomão. Tendo em vista isto, diante deste tão importante tema, é importante ressaltar que no primeiro livro de reis, há registros sobre um grande número de pessoas conhecidas, tanto boas como más. Os reis Davi, Salomão e a rainha de Sabá, por exemplo, são famosos exemplos de seres humanos que andaram em retidão, que buscavam a sabedoria divina. Por outro lado, vamos encontrar Acabe e Jezabel, que são dois notórios tipos de pessoas ímpias, que descartaram plenamente a lei e o conhecimento do Senhor e se rebelaram contra ele. Pois bem, em suma, o primeiro livro de reis é a narrativa sobre um povo guiado para dois caminhos diferentes. É a história de reis bons e reis maus, de verdadeiros profetas e de profetas falsos, de desobediência e de obediência a Deus. Mais importante é a história da odisseia espiritual de Israel e da fidelidade de Deus ao seu povo. O autor do primeiro e segundo livro de reis foi o herdeiro de uma longa história de Deus tratando com o seu povo. Lembrando, amados irmãos, que o Talmud, que é um livro sagrado dos judeus, onde contém registro das discussões rabínicas que pertencem às leis, à ética, aos costumes e à história do judaísmo, este Talmud, ele afirma que o autor dos livros de reis foi Jeremia, sim, o profeta Jeremia. Ainda assim, o Espírito Santo, nós vamos ver que lhe orientou a usar os registros dos profetas contemporâneos para completar esta obra. Alguns profetas que escreveram durante esta época, mas cujos textos não estão incluídos no canão das sagradas escrituras, como, por exemplo, Jeú, em 1º Reis, capítulo 16, verso 1, os profetas Natan, Aías e Ido, no 2º Livro de Crônicas, capítulo 9, verso 29, Semaías, no 2º Livro de Crônicas, capítulo 12, verso 15, e ainda algumas obras do profeta Isaías, em 2º Crônicas, capítulo 26, verso 22, e capítulo 32, verso 32. Então, o 1º Livro de Reis começa com uma narrativa detalhada sobre a Era de Salomão, que ocorreu por volta dos anos 971 a 930 a.C., dos capítulos 1 a 11 do 1º Livro de Reis, ressaltando a sabedoria divina de Salomão, os seus projetos de construção do templo e do complexo do palácio, bem como afinalando também as falhas espirituais de Salomão no final do seu reinado. É importante lembrarmos, desde já, amados irmãos, o que a Bíblia registra no 2º Livro de Samuel, no capítulo 7, aonde a palavra do Senhor vai discorrer como que sucedeu, como aconteceu de Davi, o rei de Israel, receber de Deus a informação, a palavra profética de que um dos seus descendentes herdaria o trono de Israel. Visto que, nesta época, a Bíblia diz que o rei estava em sua casa, Deus havia lhe dado descanso dos seus inimigos ao seu redor, Tendo em vista isto, Davi, então, na companhia do profeta Natan, ele começa a ter um diálogo com Natan. Diz, Natan, eu estava pensando aqui, veja, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. O vínculo, a comunhão, a intimidade que Davi tinha com aquela arca, nós vemos que é demonstrado isso já no começo do seu reinado, a sua preocupação em encontrar a arca, em buscar a arca. O Salmo 132 descreve isto de uma forma espetacular, amados. A busca intensa de Davi em busca da arca. Ele trouxe a arca e agora ele está refletindo nisto, dizendo, Natan, eu estou morando em uma casa de cedro, mas a arca do Senhor mora dentro de cortinas. e Natan, naquele momento, diz, olha rei, vai e faze tudo quanto está no seu coração, porque o Senhor é contigo. Ora, o desejo de Davi era sublime, o desejo de Davi era glorioso, a sua preocupação com a arca, que era o maior símbolo da presença de Deus no meio do seu povo Israel, que denotava intimidade, que eles tinham com Deus. O pensamento de Davi em relação a isso era glorioso. E automaticamente, Natan disse, rei, faça tudo que está no teu coração. Qual que é o teu desejo? Ah, eu quero fazer isso, eu quero construir uma casa, um templo, um lugar onde eu possa colocar a arca do meu Senhor. mas a Bíblia diz que naquela mesma noite o Senhor veio visitar a Natan. Natan, vai e diz ao meu servo Davi. Natan não teve outra escolha, porque no outro dia de manhã bem cedo ele foi ao encontro do rei e ele foi entregar a mensagem divina dizendo, rei, assim diz o Senhor. Amados irmãos, glória a Deus. Deus disse, Davi, edificar-me ias tu casa para a minha habitação? Em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até os dias de hoje. Tendo em vista isso, Deus fez uma promessa para Davi. Deus lembrou Davi que era ele que o havia tirado de detrás dos rebanhos. Sim, dos rebanhos, das ovelhas. Era Deus que o havia instituído rei de Israel. Aleluia. Davi, eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas para que fosse chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo para que destruísse os teus inimigos diante de ti. Eu fiz para ti um grande nome. Aleluia. Como o nome dos grandes que há na terra. Eu preparei um lugar para o meu povo, para Israel e os plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais movido. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos ao redor. ora, amados, Natan dizendo isso para Davi, ele chega à conclusão dizendo, também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. O desejo do coração de Davi se cumpriria, mas não seria através dele. A promessa que Deus faz a Davi no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 e 13 diz, quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Aleluia! Ora, amados irmãos, nós vemos aqui a grandeza de Deus, a grandeza de Deus. Davi, ele se prostrou e adorou ao Senhor naquele dia, porque ele fez menção no seu nome. Davi se humilhou tanto que ele disse, o Senhor ainda na sua misericórdia se lembrou da minha descendência. Glória a Deus! Por isso, amados irmãos, que nós vamos encontrar no primeiro livro de reis duas grandes partes. A primeira que foca o reinado de Salomão após a morte de Davi e apresenta o reino unido. E a segunda que começa logo no capítulo 12 do primeiro livro de reis e apresenta a divisão da nação de Israel em reino do norte e reino do sul após a morte de Salomão. Nós vamos ver que o primeiro capítulo do primeiro livro de reis até o capítulo 2 versículo 11 coloca o reinado de Salomão no contexto das provisões da aliança da vítica conforme o segundo livro de Samuel capítulo 7 o narrador ele vai enfatizar que a ascensão de Salomão ao trono é visto a vontade soberana de Deus ou seja a ascensão de Salomão estava debaixo da vontade soberana de Deus. Então a lição de hoje começa aqui Davi ele tinha irmãos aproximadamente 70 anos de idade quando ele morreu. Pode-se comparar segundo Samuel capítulo 5 versículo 4 1 crônicas 29 versículos 26 a 28 inclusive vamos averiguar que no primeiro livro de crônicas capítulo 28 Davi ele reúne o povo e apresenta Salomão ao povo como sendo seu sucessor. No capítulo 29 de 1 crônicas vamos encontrar Davi fazendo um culto a Deus de adoração a Deus arrecadando ofertas tesouros para ajuntar para a construção do templo. ou seja quando Salomão se assentou no trono ele já tinha em suas mãos a planta do templo ele já tinha em sua posse grandes riquezas que seu pai Davi havia juntado com o povo com os príncipes com os nobres da nação de Israel ofertas voluntárias que foram doadas para a construção do templo tendo em vista a alegria de Davi nesse ponto a sua adoração a Deus o seu agradecimento ao Senhor relatando Senhor eu te dou graças porque tudo que te damos hoje vem de ti aleluia tudo que devolvemos ao Senhor vem de ti ou glória a Jesus então Davi ele tinha aproximadamente 70 anos quando ele faleceu os longos anos em que ele esteve envolvido na guerra indubitavelmente levaram embora o seu vigor físico nós não vamos encontrar na Bíblia um rei tão destemido como Davi corajoso esforçado como o rei Davi que guerreou as guerras de Israel então na sua delícia ele perdeu o seu vigor físico a Bíblia nos diz que Davi precisava ser aquecido no fim dos seus dias devido a sua velhice né e esse aquecimento do seu corpo físico seria obtido a partir do calor do corpo saudável de uma outra pessoa que no caso aqui é avisar nós vamos ver no capítulo primeiro do primeiro livro de reis em que a Bíblia diz amados irmãos no versículo 2 então disseram-lhe os seus servos busquem para o rei nosso senhor uma moça virgem que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma no seu seio para que o rei nosso senhor aqueça e buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa e acharam a abisade tsunami e a trouxeram ao rei e era moça sobremaneira formosa e tinha cuidado do rei e o servia porém o rei não a conheceu ó amados irmãos este procedimento clínico usado para cuidar de uma pessoa com hipotermia era conhecido por Galen segundo a história que era um médico grego do século 2 antes de Cristo era conhecido também pelo historiador judeu Flávio José aqui a bíblia começa a narrar a ascensão de Salomão ao reinado de Israel mediante a velhice de Davi porque o versículo de número 5 já há de começar a dizer sobre os atritos as dificuldades que se começaram a partir de Adonias que era filho de Agit que se levantou dizendo enquanto seu pai Davi estava velho sem vigor ele se levantou dizendo eu reinarei e ele preparou carros cavaleiros ele pegou 50 homens que corressem adiante dele né e é interessante que a bíblia vai dizer que nunca o seu pai o tinha contrariado olha só o que a bíblia diz nunca o seu pai o questionou dizendo por que fizestes assim né pois ele também era um moço formoso de aparência e Agit o tivera depois de Abissalão ele tinha comunicação intimidade com Joado filho de Zeruia e também com Abiatar que era um dos sacerdotes de Davi os quais se ajuntaram nesse processo o ajudando e seguindo Adonias ora amados irmãos Adonias era o quarto filho de Davi e o seu nome significa o senhor é o meu senhor olha que interessante né Aminon e Abissalão o primeiro e o terceiro filho de Davi tinham experimentado mortes violentas conforme nós vemos na história que não dá tempo de nós falarmos aqui né Kileabe que era o segundo filho de Davi aparentemente havia morrido jovem também então Adonias ele se levantou dizendo eu reinarei Adonias era o filho mais velho vivo de Davi vivo e ele consequentemente ele queria assumir o trono do seu pai mesmo Salomão tendo sido designado como sucessor do pai nós vamos irmãos ver que Adonias evidentemente sabia da intenção de Davi de coroar Salomão assim de forma deliderada né ele é é evitou convidar aqueles que apoiavam a escolha de Salomão como novo rei para junto de si e desta forma Adonias ele se levantou contra a vontade de Deus ele levantou-se contra a vontade de Deus ele se aliou a pessoa que se unia aos seus pensamentos porém nós sabemos que Salomão ele não fora escolhido por Davi mas ele fora escolhido por Deus aleluia por Deus nós não temos irmãos dúvida nenhuma disso glória a Jesus porque a palavra de Deus ela é fiel ela nos traz claramente irmãos que Deus estava neste negócio primeiro crônicas capítulo 28 verso 1 diz então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei e os capitães dos milhares e os capitães das centenas os maiores de toda fazenda possessão do rei enfim o versículo 2 diz e poxa o rei Davi em pé disse ouve-me irmãos meus e povo meu em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do conselho do senhor e para o escábelo dos pés de nosso Deus e eu tinha feito o preparo para edificar porém Deus me disse não edificarás casa ao meu nome porque és homem de guerra e derramaste muito sangue e o senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse rei sobre Israel aleluia o versículo 5 vai dizer e de todos os meus filhos porque muitos filhos me deu o senhor olha o que Davi disse ao povo irmãos e de todos os meus filhos porque muitos filhos me deu o senhor escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do senhor sobre Israel não temos nenhuma dúvida quanto a isso pois bem amados a Bíblia vai nos dizer no segundo livro de crônicas capítulo 1 verso 1 que Salomão filho de Davi se esforçou no seu reino nós vamos ver que Salomão falou a todo Israel a todo o seu povo e ele se ajuntou com toda a congregação e subiram ao alto que estava em Gideon o termo lugar alto vem do fato de que muitos adoradores antigos usaram serras para os seus ritos sagrados ou seja lugares altos pensando que tais lugares eram ótimos pontos de encontro entre o céu e a terra isto era costume do povo nós vamos averiguar que Salomão ele era um homem de Deus ele era um homem que adorava ao Senhor e a adoração de Salomão em Gideon confirmou o conserto que unia Deus e a dinastia da Vítica mostrou também que Salomão irmãos aceitava as responsabilidades religiosas de sua função Salomão tinha sido nomeado vice-regente pelo seu pai dois anos antes lá em 1 Cronicas capítulo 23 verso 1 nos diz isso ele havia sido proclamado como soberano ou seja feito rei pela segunda vez em uma cerimônia de aclamação em unção pública em 1 Cronicas capítulo 29 e agora sua escolha como o herdeiro de Davi estava sendo sancionada pela comunidade como um todo de acordo com o precedente já estabelecido Salomão sabia sobre a aliança de Deus com Abraão e a promessa que Deus havia feito de fazer os descendentes de Israel tão numerosos como a areia do mar e como as estrelas do céu além disso ele acreditava fiamente que a promessa tinha sido cumprida e ele confiava no fato de que Deus cumpria ou cumpriria a sua promessa a Davi da mesma forma o que significava irmãos que Salomão via a sua própria sucessão e a construção do tempo como um cumprimento das promessas do Senhor em sua vida aleluia em vista disto irmãos a Bíblia vai nos dizer que o Senhor naquela mesma noite em que eles estavam em Gibeão o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse pede o que quiseres que eu te dê e nesta petição Salomão não pediu riquezas Salomão não pediu vitória contra os seus inimigos Salomão ele pediu sabedoria conhecimento né e entendimento conforme o texto base nos diz sabedoria e conhecimento tem grandes importâncias essas palavras para nós porque essas palavras frequentemente estão em paralelo e basicamente são sinônimas no entanto a palavra sabedoria traduzida do original hebraico está aí a palavra em hebraico para você ver ela denota discernimento geralmente um discernimento do tipo espiritual ao passo que a palavra conhecimento traduzida do original hebraico diz respeito ao acúmulo de informações ou fatos e o seu uso apropriado então Salomão ele tem conhecimento de suas limitações por causa de sua juventude e de sua inexperiência mas também sabe que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria então ele pediu a Deus que lhe desse sabedoria para entrar e para sair do meio daquele povo veja que o texto bíblico em classe em 1º reis 4 versículo 29 diz e deu e deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo muitíssimo entendimento a raiz desta palavra significa distinguir ou discernir a raiz da palavra entendimento é distinguir ou discernir logo este substantivo traz a ideia de discernimento a palavra hebraica tem relação direta com o conceito de sabedoria em pelo menos 22 passagens na palavra de Deus incluindo provérbios capítulo 8 que é o capítulo da sabedoria onde ali estão ambas personificadas devido a sua íntima ligação com sabedoria a palavra ocorre de forma frequente em provérbios e nós vamos encontrar que Salomão ele contrastou o entendimento com loucura por exemplo ele também exultou ao seu próprio filho para que ele aplicasse o seu coração ao entendimento no final das contas todo o discernimento irmãos é do Senhor não temos dúvida disso provérbios capítulo 2 versículo 6 cuja sabedoria é infinita a palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus ela é infinita ou seja não tem fim então Deus concedeu a Salomão aquilo que ele lhe pedira porque diz o texto segundo crônicas 1 e versículo de número 11 então Deus disse a Salomão por quanto houve isso no teu coração e não pediste riqueza fazendo honra nem a morte do que te aborrece nem tão pouco pediste muitos dias de vida mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para podere julgar a meu povo sobre o qual te pus rei sabedoria e conhecimento te são dados e te darei riqueza fazenda e honra qual nenhum rei antes de ti teve e depois de ti também não haverá pois bem amados irmãos tendo em vista que um dos objetivos da nossa missão é ressaltar a sabedoria de Salomão empregada na construção do tempo é bom lembrarmos que Salomão segundo a palavra de Deus ele teve dois nomes você sabia disso? primeiro crônicas 22 versículos 9 e 10 e segundo Samuel capítulo 12 versículos 24 e 25 os dois nomes de Salomão são Salomão e G de Dias Salomão significa pacificador pacífico perfeito aquele que recompensa enquanto que G de Dias significa amado do Senhor amado de Deus pois assim ele foi chamado pelo profeta Natan segundo as sagradas escrituras porém irmãos sempre que as igrejas nos dias atuais elaboram elaboram planos e orçamentos para prédios de adoração eles se deparam com um antigo dilema pode ter certeza disso o que seria apropriado em termos de tamanho de material de beleza e de gato bom para Salomão parece ter havido somente uma resposta a esta questão que é tudo do bom e do melhor se é para o Senhor tudo de bom e do melhor os capítulos 28 e 29 do primeiro livro de crônicas vai nos mostrar o relatório do rei Davi para a liderança da nação assim como também para a congregação onde o rei Salomão seria rei Davi me explicou o desejo que ele tinha de edificar uma casa para o Senhor nós vemos que Davi disse para Salomão e a liderança de Israel que ele havia recebido a visão do templo do Senhor por revelação e que ele obtivera o padrão de tudo pelo Espírito Santo sob a inspiração do Espírito de Deus Davi escreveu a visão a Salomão e aos que estariam envolvidos na edificação do templo então nós devemos observar em primeiro crônicas capítulo 28 versículo 11 versículo 12 e também o 19 algumas palavras que são importantes por exemplo diz a Bíblia então Davi deu a seu filho Salomão a planta do pórtico entregou-lhe também a planta de tudo que o Espírito havia posto em seu coração como também segundo a planta o ouro para o carro dos querubins então tudo isso disse Davi me foi dado por escrito por mandado do Senhor a saber todas as obras desta planta ou seja irmãos é específico que Deus foi o arquiteto foi o projetista do tempo nada foi deixado para a mente para a imaginação ou a criatividade do homem tudo veio da sabedoria divina aleluia então nós vamos encontrar que Davi deixou bem claro que ele deu para Salomão a planta do pórtico dos seus edifícios dos seus depósitos dos andares superiores e suas salas do lugar do propiciatório entregou-lhe também a planta de tudo que o Espírito pôs em seu coração acerca dos pátios do templo do Senhor de todas as salas ao redor dos depósitos dos tesouros do templo de Deus dos depósitos das dádivas sagradas sobre as divisões dos sacerdotes dos levitas sobre a execução de todas as tarefas do templo do Senhor dos utensílios que seriam utilizados o desenho do carro dos querubins de ouro tudo isso a mão do Senhor me deu disse Davi por escrito e ele me deu entendimento para executar todos esses projetos disse Davi glória a Deus então está bem claro que Davi irmãos ele teve uma visão da casa do Senhor ele recebeu o padrão divino ele foi capaz de escrever de uma forma clara a visão que ele tivera e foi assim que Salomão e os seus colaboradores os seus trabalhadores puderam edificar de acordo com essa visão ora irmãos quando não há revelação divina o povo se desvia né a palavra de Deus ela é bem clara referente a isso nós não temos dúvida é importante entender que Deus só pode abençoar em seu povo aquilo que vem inteiramente dele glória a Jesus Deus somente pode habitar irmãos entre seu povo na plenitude da glória a medida que todos os seus padrões se ajustem ao padrão divino pelo Espírito Santo Deus somente pode selar com o seu fogo aleluia e com a sua glória aquilo que está de acordo com o padrão celestial não tenha dúvida disto nós vamos ver nisto a sabedoria que Deus deu a Salomão para a construção daquele grande templo é importante amados nós entendermos que um projeto para um prédio mais exuberante nunca se viu como o templo de Salomão o projeto contribuiu para inúmeros problemas nós vamos ver isso é visto na palavra de Deus principalmente problemas econômicos para o povo no reinado de Salomão como assim fora nós vamos ver que Salomão ele colocou uma pesada cobrança de impostos na sua época um crescente uma crescente subclasse de estrangeiros a devastação das florestas do Líbano tendo em vista a construção do templo então evidentemente o templo ele não foi a única causa destes problemas mas como o local foi construído sobre a política do tudo de bom e do melhor pode-se inferir que todo o seu império também o foi até mesmo a prata nos dias de Salomão não tinha irmãos estimação alguma conforme 1º reis 10 versículo 21 por outro lado irmãos Salomão aparentemente reconhecia que a arquitetura não é neutra mas fala por si própria de fato quando se trata de templos e santuários formas de princípios arquitetônicos são obras de arte o templo de Salomão foi com certeza uma notável obra de arte construída logicamente para a glória de Deus teria sido construída para a glória de Salomão também né provavelmente tendo em vista que as maiores obras arquitetônicas são monumentos aos que a herderam isto nós vemos nos dias atuais é singular contudo irmãos Deus possivelmente aprovou a obra de Salomão pois abençoou o santuário com a sua gloriosa presença entretanto mesmo tendo a construção ido adiante o Senhor lembrou lembrou ao seu construtor que o que realmente importava não era uma casa de cedro de ouro de prata mas sim a observância da sua lei da sua palavra talvez seja esse o princípio arquitetônico mais importante de todos quando se trata de casas de adoração aleluia não é o tamanho não é a beleza não é o quanto custou não é o quanto se gastou na estrutura o que importa irmãos é a sincera devoção e obediência no fim daqueles que nela adoram no final das contas o Senhor não habita somente em santuários construído por mãos de homens mas ele habita nas pessoas através do seu precioso Espírito Santo lembre-se o Senhor também quer dar a você sabedoria para administrar mesmo em tempos de crises financeiras que Deus te abençoe e até a próxima o Senhor o beispielsweise do céu a o o o e o